Boa noite. Boa noite. No nosso programa de gestão desta semana, estamos recebendo a senhora Laidete Miguel, diretora administrativa do Grupo BMIU. Boa noite, Laidete. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Ótimo. Antes de mais nada, agradecer à senhora Laidete por ter comparecido no nosso programa e já, como é de praxe e é comum no nosso programa, já conversar um pouquinho, conhecer um pouco da história da Laidete, como é que é a sua caminhada profissional, um pouquinho da sua história, Laidete. A gente vai conhecer um pouquinho mais para depois falar um pouco mais também da questão da Brimil. Eu trabalho há 27 anos na Brimil, sou graduada em administração aqui na Univates, fiz uma pós em liderança estratégica de negócios e pessoas na ESPM e o ano passado encerrei o PDD, que é um trabalho que é feito na Dom Cabral também. Ah, bom, legal. Isso é importante, né, Laidete? Tu coloca uma coisa que eu acho que cada vez mais nós notamos nas pessoas que exercem cargos chaves de empresa. Tem que se qualificar, né? Isso. Eu acho que o dia a dia da gente qualificada se torna muito mais fácil de trabalhar do que a não qualificação. E essa questão da qualificação, como levar para dentro da empresa, já aproveitando, fazendo uma brechazinha aqui, né, já que é o tema interessante, como levar isso dentro da empresa? Essas aprendizadas que a gente tem no dia a dia, levar para a escola e da escola para o dia a dia na sua qualificação. Eu acho que quando a gente está numa sala de aula e o professor está passando a teoria, a parte do conhecimento, eu acho que a gente já tem uma visão crítica, né, do que serve e do que não serve para a empresa, faz uma pré-seleção e acaba levando automaticamente isso no dia a dia da empresa. E acho que isso é fundamental porque a partir daí você vai filtrar, né, aquela coisa. Não vou aplicar qualquer coisa na empresa, eu vou trazer para a minha realidade. Isso é um grande ganho. De contas, um pouquinho para a gente conhecer já, já começar a falar da Bremil. Afinal, a Bremil, ela trabalha no segmento de alimentos. O que que efetivamente a Bremil faz? Porque ela cresceu muito na nossa região e realmente tem vários produtos que a gente acaba consumindo e a gente muitas vezes não sabe que a origem está na Bremil. É isso. Com certeza eu acho que todos que consomem embutidos já provaram algum produto da Bremil, né. Nós trabalhamos com proteína texturizada, condimentos e aditivos para a área de embutidos, para a área cárnica. E iniciamos em Passo Fundo, né. Depois a gente veio para Lajado e depois a gente construiu a empresa em Arroio do Meio. E aqui no Vale já está há mais de 20 anos, pelo menos. Sim, faz 25 anos. 25 anos no Vale. 25 anos no Vale. Quer dizer, na realidade já é uma empresa no Vale, efetiva, né. Sim, com certeza. Teve o nascimento fora, mas trouxe para cá toda uma tecnologia e uma... E aí que eu acho que é importante, né. Toda uma tecnologia e um conhecimento por trás. Não é assim de uma hora para outra que você chegar nesse nível de segmento de produto. Não, a gente cresceu assim muito devagar. A gente começou do zero e teve um crescimento. E assim a gente foi contratando profissionais da área técnica. Principalmente nós trabalhamos hoje com três técnicos, com representantes, para ter esse conhecimento, para entrar dentro de um frigorífico. Porque os nossos clientes são de grande porte, né. Então é praticamente proibido errar, né. Então tu não pode perder um cliente, porque são poucos, né. Não é em cada esquina que tu consegue um cliente, um frigorífico. Então tu tem que atender muito bem esse cliente, né. Ou seja, a Bremil é uma empresa que vende para outras empresas. Isso. E por isso que muitas vezes a gente não reconhece o produto como marca na gôndola. Mas ele está dentro de outros produtos que estão na gôndola. Isso mesmo. Ele vai estar dentro. É matéria-prima para produzir os embutidos, né. E a nossa proteína isolada de soja, ele também faz parte dos shakes, né. Proteicos, que também tem muito no mercado, né. Mas nunca não vai ter na prateleira do... De repente não pode surgir uma marca Bremil na prateleira. Na prateleira. Mas é um pouco mais difícil. Ah, mas quem sabe, né. No futuro, né. Quem sabe. De repente, ou uma marca fantasia da própria empresa, né. Sim, sim. Vamos conhecer um pouquinho agora, então, da nossa reportagem. Conhecer um pouquinho mais da Bremil. Vamos tentar entender um pouco mais como é que funciona esse segmento. Desses produtos que são a base de embutidos de shake. Para que a gente possa, no nosso próximo bloco, explorar um pouquinho mais o conhecimento da senhora Laidete a respeito da gestão da empresa. História da empresa, como é que ela cresceu. Vamos à nossa reportagem, então. As proteínas de soja são utilizadas como ingrediente de alimentos, como fonte proteica e como extensor em produtos de carne. Entre eles, pode-se destacar os embutidos como mortadelas e salsichas. Tem como principais funções garantir a textura dos embutidos, manter a estabilidade da emulsão e aumentar o rendimento no cozimento através da absorção de umidade. Mas a proteína de soja é utilizada em muitos outros produtos além dos embutidos. Basicamente, a proteína de soja na área de consumo humano, que é o foco principal da Bremil, a unidade aqui de Arroio do Meio, é a aplicação ou como complemento nutricional ou como um coadjuvante tecnológico. Como complemento nutricional, a gente pode citar como a elevação do valor proteico, o enriquecimento a nível de proteína de determinados alimentos. E como um coadjuvante tecnológico, você agregar diferenças de sabor, suculência, melhorar a textura a um produto. Um exemplo é melhorar a retenção de água, fatiamento em um presunto cozido. Então, esse é como um coadjuvante tecnológico. A Bremil, com sede em Arroio do Meio, produz três tipos de proteínas de soja, isolada, texturizada e concentrada. Cada uma proporciona características diferentes ao produto final. Praticamente, são um diferencial desse tipo de produto, além de ter funções tecnológicas diferentes, está muito ligado ao seu valor proteico. As texturizadas, com teor de proteína, ao redor de 50%, as concentradas, com teor de proteína, ao redor de 70%, e a proteína isolada, que seria a fonte mais nobre, a mais pura das proteínas de soja, com teor proteico final de 90%. E para a fabricação é necessária certificação, para comprovar que nenhum grão de soja utilizado seja transgênico. Podemos citar, entre outras qualidades das proteínas da Bremil, a certificação não GMO, pelo Genetic ID, que é uma certificadora que atesta que nossos produtos são produzidos 100% com matéria-prima não geneticamente modificada. São exigências que o mercado interno nos põe também na área de não necessitar fazer a rotulagem como produto transgênico. Isso nos abre grandes portas também para o mercado externo. É um trabalho muito sério, desde a seleção de grãos, de todo o processo de fabricação, para que não ocorra a entrada de grãos geneticamente modificado dentro do nosso processo de fabricação. Bem, na volta da nossa reportagem, vamos para o nosso intervalo e depois vamos conhecer um pouquinho mais da história da Bremil e entender como funciona a gestão de uma empresa que vende para outras empresas. Bem, na volta do nosso segundo bloco, hoje recebendo a senhora Laidete Miguel, diretora administrativa do Grupo Bremil, e conversando um pouco sobre a Bremil, uma empresa muito importante aqui na nossa região, uma empresa que tem uma história, todo um trabalho muito forte em cima do desenvolvimento, não só dos seus produtos, mas também da questão tecnológica, o avanço, o crescimento. Laidete, um pouquinho da história da Bremil, principalmente que a gente sabe que é uma empresa que começou, tem toda uma caminhada desde pequenininha, mas não foi fácil, foi batalhado, foi bem difícil no sentido de conseguir fazer e chegar no porte que está hoje a empresa. Com certeza. Eu acho que a nossa maior dificuldade foi capital de giro, e até pela nossa falta de experiência, de planejamento e tudo, a gente foi caminhando e aprendendo. Então, vamos dizer, a gente nunca acertou na primeira vez, nem sempre acertava na primeira vez. Então, teve várias dificuldades, às vezes a gente pegava o caminho errado, mas sempre com uma visão de futuro, com projetos grandes. Nós somos a segunda empresa que tem isolada no Brasil, então é um projeto que a gente teve que trazer todo de fora, conhecimento, tudo, para nós conseguir trabalhar nela. Explica um pouquinho como é que funciona isso. Esse é um mercado muito específico, que tem uma tecnologia embarcada muito forte. É necessário patentear, é necessário comprar uma patente de outra empresa, muitas vezes eu quero trazer uma tecnologia nova de fora, de repente uma empresa está desenvolvendo lá. É assim? A negociação é bastante rígida? Como é que funciona um pouquinho para a gente entender? Como é que funciona essa tecnologia? O produto é liberado, o problema é quando você compra equipamentos. Nesse caso, da isolada, a gente teve que comprar, adquirir todo o projeto e aí fazer a instalação posterior, porque não existia no mercado nacional fornecedores, então a gente trouxe de fora. A tecnologia, então, é muito mais voltada para a parte de equipamentos. De equipamentos, com certeza. E aí a gestão disso tudo? Porque, obviamente, existe um investimento em capital fixo, existe um investimento grande, né? Como é que isso funciona? Porque são projetos de médio e longo prazo. Isso. Nesse da proteína isolada de soja, foi o maior projeto financeiro que a Bremil teve que fazer, né? Mas hoje tem financiamento, graças a Deus, a gente consegue contar com os financiamentos, né? Eu acho que aí você coloca uma outra coisa importante, que é a questão que muitos falam, as pessoas não entendem, a importância que tem órgãos fomentadores de investimento. Muitos se criticam, ah, porque o governo isso, porque o banco aquilo, mas esse capital é necessário, porque é ele que dá o emprego, ele que gera o montante de empregos e toda a cadeia, né? A Bremil hoje, qual é a estrutura dela em termos de funcionários, o tamanho, mais ou menos, para a gente ter uma ideia do tamanho da Bremil hoje? Hoje a Bremil, em Lajado, ela está com 300 funcionários, na Goemil, em Goiás, ela está com 180, e lá é uma empresa totalmente automatizada, então a produtividade dela é três vezes maior que a nossa aqui, mas com bem menos funcionários, né? Existe uma unidade hoje em Goiás. Hoje se discute também essa questão da localização. É fundamental ter uma unidade hoje no centro do país? Para nós foi muito importante por três fatores, né? Que a nossa matéria-prima se encontra lá, que é a soja que existe ali no Mato Grosso, a soja convencional que a Bremil trabalha, e os clientes estão trabalhando naquela região, então para nós foi muito importante, porque a entrega é muito mais ágil, então foi muito importante essa unidade lá em Goiás para nós. Ou seja, a questão de logística eu acho que é fundamental. Foi, bem importante, é. Ainda tem dificuldades de locomoção, de transporte lá, mas tudo isso vale a pena pela... porque os nossos clientes foram para lá, né? Você colocou uma coisa interessante, soja convencional, o que é isso? Tem o soja geneticamente modificado, que é o transgênico, né? E o soja convencional. A Bremil trabalha somente com soja convencional, porque todos os nossos clientes exigem, né? Então, nos embutidos não tem soja transgênico. Agora eu fiquei com uma dúvida. Por quê? Por quê? A princípio, assim, não tem estudos claros da transgênia, né? Qual é o resultado que isso pode acarretar, né? E a outra é que tu tem que botar um decalque considerado na embalagem do produto. Então, nenhum cliente nosso quis ser o primeiro a colocar essa embalagem. E financeiramente também não é um valor tão diferente, né? Não importa um valor muito alto no produto. Mas ainda existe produto... Porque às vezes a gente ouve tanto falar de transgênico, parece que só existe isso. Mas continua ainda existindo uma produção boa na área de soja convencional, então? Na região do Paraná para baixo é muito pouco. E se é produzido, acaba quase se contaminando, porque tem que ter um cuidado especial, né? De carregamento e tudo. E na Bahia, Mato Grosso, ainda tem soja convencional. Em menores quantidades, incentivada, tudo, mas ainda existe. Interessante. Você coloca uma coisa que é sempre uma discussão muito grande na questão de você produzir produtos ou então entrar em determinados segmentos. O que o consumidor espera, né? Então, você colocando que a ideia de que eu tenho que trabalhar com uma soja convencional e não com uma transgênica, significa que eu estou trabalhando para uma expectativa do cliente. Quer dizer, mesmo eu trabalhando para um cliente organizacional que ele vai acabar revendendo depois, por enquanto ninguém está ainda querendo entrar nesse segmento, né? Então, há uma certa resistência e, consequentemente, o consumidor acaba consumindo um produto que não é transgênico. Isso é importante. Eu realmente não sou muito desses produtos ou, pelo menos, não identifico isso nos produtos, mas é uma coisa interessante. É uma informação que é relevante muitas vezes, né? A gente vai comprar um produto e esse produto é um produto que não é transgênico, por exemplo, né? Na área de embutidos, nenhum produto contém proteína texturizada transgênica. Isso, é tudo convencional. E, para isso, você tem que ter um estoque, vamos dizer, você tem que comprar na safra para garantir o estoque para o seu cliente final, né? Funciona também como um processo de armazenagem, né? E isso é importante para a organização. Como controlar isso tudo? Porque aí tem uma questão de logística e também de investimento, né? Porque é um investimento alto você ter um estoque desse. Um investimento alto, nós estamos hoje com oito silos de 6 mil toneladas cada silo, né? Então, você tem como durante o ano ir repondo, né? Só que você não tem garantia que esse produto vai estar à disposição e a que preço, né? Que hoje o agricultor também vai especulando o preço, né? Então, o ideal é você ter o estoque teu, pelo menos, para um certo período entre safra, né? Ou seja, just in time fica um pouco complicado, né? Isso, não. Até a parte teórica dizem que quanto menor o teu estoque, melhor, né? Então, a gente já discutiu várias vezes isso, mas como é um diferencial da Bremio? O que acontece? O frigorífico tem pouco espaço para fazer o estoque deles e ele não considera, assim, com muita antecedência, se programar, né? E muitas vezes ele consegue se programar, mas tem que alterar o pedido deles. Então, se a Bremio mantém esse estoque para o cliente, é um diferencial que ele está reportando para eles, né? Então, é um diferencial da Bremio para eles. Então, a gente mantém o estoque alto. Ou seja, o que a Laide está ensinando é que as máximas, no caso, principalmente aí do justiname, nem sempre valem para todo mundo. E eu acho que essa é a grande questão que nós comentamos lá no início, né? Você traz a informação da academia, mas na realidade você tem que ir ajustando. Vamos fechar o nosso segundo bloco e depois do terceiro vamos conhecer um pouquinho mais sobre as tendências, né? O mercado e tentar entender um pouco mais de como funciona toda essa estrutura que faz a Bremio ser uma organização cada vez mais importante no contexto nacional e até internacional na questão do segmento que ela atua. Vamos ao nosso intervalo. Bem, no nosso último bloco hoje, recebendo a senhora Laide de Miguel, diretora administrativa do grupo Bremio, e falando um pouco sobre a Bremio e esse segmento no qual ela trabalha, que é matéria-prima para embutidos, para shakes, para produtos que utilizam a proteína vegetal. A ideia de como é que essa história de processo, como é que funciona o processo da Bremio? Aonde? Como é que cresce? Como é que iniciou? E como é que ele se estabelece hoje? Entre, desde comprar e estocar o soja, que eu acredito que seja a principal matéria-prima, né? Sim. Ou milho também? Ou é só soja? Não, é só soja. Somente soja. Soja, então, até você levar o produto na porta do cliente organizacional das empresas. Como é que funciona esse processo? É, hoje a gente compra a soja, extrai o óleo, né? Óleo, os subprodutos dela, né? Da soja. E transforma isso em farinha branca. Da farinha branca, ela é produzida a proteína texturizada de soja. Então, antes, quando a Bremio começou, ela começou só fazendo misturas proteicas, né? Depois ela começou a fazer a sua própria proteína de soja. E agora ela avançou mais um passo. Há quatro anos atrás, ela avançou mais um passo com a extração do óleo de soja, que é feito em Goiás, com a parceria da balda aqui de Encantado. Extrair o óleo, esse óleo tem uma utilidade? O que se fala? Você fala tanto em óleo do soja, é para envasar e vender, ou você pode utilizar em outros processos, por exemplo, esse óleo? É, esse óleo para Goiimil, ele é um subproduto, né? E aí ele é vendido para rações, ou para refinarias, ou para exportar, né? A Bremio, isso não consegue, não faz um reprocesso, né? Seria refinar esse óleo. E sim, vende ele bruto. Se fosse refinado, poderia vender no mercado? Para uso doméstico, isso mesmo. Ah, para uso doméstico. Isso mesmo. Certo. E você falou exportação, hoje você tem produtos sendo exportados da Bremio? Sim, sim. O mercado externo? Sim. Nós temos tanto as proteínas como condimentos sendo exportados. Esse ano nós exportamos para 33 países. 33 países. Isso. Isso é um percentual alto do faturamento hoje? Chega, às vezes varia, de 15% a 20% do nosso faturamento, né? É um valor muito alto. Mas já compõe hoje uma carteira. Porque a internacionalização também é uma tendência, né? É uma tendência, sim. Com o dólar agora alto e se tu quer expandir, porque o mercado também tem um limite de crescimento, né? Então, se tu quer expandir mais, acaba sendo mais fácil a trabalhar na exportação, no nosso caso, né? Nosso planejamento estratégico esse ano é um crescimento de 10% visando a exportação. Já o mercado externo? Isso. Vendendo o produto já beneficiado? Beneficiado. Ou de repente dá para pensar em botar uma bandeirinha lá fora? Não, não. Seria a matéria-prima também para os nossos clientes lá, distribuidores. Temos algum distribuidor, temos vendedores diretos hoje ainda. Porque até uma tendência, né? Querendo ou não, pelo menos, de repente, um galpão, um estoque, uma distribuição lá fora. Isso é uma tendência forte. Quem trabalha com o segmento de soja, quem trabalha com o segmento de alimentos, principalmente em grande volume, cada vez mais a necessidade de você pensar em começar a não só eles virem aqui, mas nós também começarmos a atuar no mercado lá fora, né? Sim. Isso é uma tendência quase que natural. É, nós trabalhamos com distribuidores que eles compram o nosso produto e mantêm esse trabalho dentro do cliente deles, né? Então, eles não trabalham só produto Bremil, né? Eles trabalham com algumas representações e uma delas é, vamos dizer, a Bremil. E aí entra uma outra coisa importante, que é a questão das tendências de mercado. O que é tendência? Afinal de contas, para onde vai esse mercado? A experiência que vocês têm aí de muito mais de 25 anos atuando nessa questão de condimentos, de produtos que vão fazer parte do dia a dia nosso em termos de alimentos. O que vocês veem em termos de mercado hoje? Tanto de produtos, mas também de inovação, tecnologia. A experiência de vocês, para onde caminha o planejamento estratégico da Bremil nessa questão? A gente acredita que no mercado de alimentos não vai ter grandes oscilações, não muda. É uma tendência, não vai ter uma mudança radical, né? No Brasil ainda tem muito para fazer em matéria de equipamentos, de gestão, tanto da nossa área mesmo, que a gente tem que trabalhar nisso aí. Tem que fazer mais com menos. Eu acho que isso é o nosso lema, assim, tentar trabalhar nessa área, né? Vai ter alguma coisa assim de pratos prontos, um aumento nesse trabalho, mas uma mudança radical na alimentação a gente não acredita. Vocês que atuam também, não só no mercado interno, como no mercado externo, se fala muito na questão de China, Índia, cada vez consumindo mais. Isso tem impactado no preço do produto? Isso tem influenciado principalmente na questão da matéria-prima? Sim. A China, ela é a grande compradora de soja do Brasil, né? Então, quando ela entra comprando para estocar lá ou para regular o estoque deles, altera bastante o custo da matéria-prima brasileira, né? Ela, com alguns valores agregados, ela entra no Brasil, né? Vamos dizer, incomodando a empresa, né? Mas ela exporta muito também aromas, né? E nós somos compradores desse aroma, né? Então, eu acredito que a China vai ser uma inteligência, né? Ela já tem todo esse equipamento, toda tecnologia. Para te ter uma ideia, nós chegamos lá em 2007, ela estava com 20 fábricas de proteína isolada de soja. No Brasil, tinha uma só, né? Então, eles já têm equipamento, eles têm tecnologia, eles têm consumidores, né? Mas a gente também está notando que eles estão consumindo o produto que eles estão fabricando. Coisas que há cinco, seis anos não aconteciam, né? E estão valorizando um pouquinho mais o produto deles. Porque era tão irrisório, vamos dizer, chegava no Brasil produtos que nós produzíamos aqui com o mesmo preço deles, né? E agora eles já estão valorizando o preço deles também. Interessante. Só para a gente complementar, até para encaminhando o nosso encerramento, você comentou aromas. Onde entra o aroma na composição? Eu nunca me esqueço, uma vez eu levei uma turma de alunos na Bremio e a responsável pela área nos apresentou e começou. Olha, isso aqui tem o aroma de tal produto, isso aqui você tem o cheiro. Como é que isso funciona? Essa química do aroma. Isso você falou, negócio vindo da China. Como é que é isso? Você já vende ele aromatizado, por exemplo? Nós vendemos o condimento em si, né? E o que quer dizer o condimento? É um pouquinho de alho, um pouquinho de pamento, um pouquinho de aroma de salsa, vamos dizer. Então é uma mistura, né? De um mix para colocar... Chega na hora lá no cliente, em vez dele colocar todos esses insumos, ele coloca só esse condimento, né? Que se chama. Mas para formar esse condimento, a gente usa os aromas. Ou seja, você já dá praticamente pronto para ele fazer aquilo que ele... Sim, ele tem, vamos dizer, exclusividade, aquele aroma é para tal cliente, né? Então ele já sabe que ele pega aquela embalagem de 5, 10, 20 quilos, conforme é uma necessidade do cliente, e é uma batelada para ele, né? Que ele mistura e faz o produto dele. Isso aí, não precisa mais adicionar nada. Bem, recebemos hoje a senhora Laidete Miguel, diretora administrativa da Bremio. Laidete, uma última palavrinha, um último comentário sobre a Bremio e, obviamente, o segmento. O que você deixa para nós aí de recado, para os nossos telespectadores? A Bremio, acho que ela tem um futuro promissor ainda. Tem que trabalhar muito, eu acho que a nossa equipe, ela está bem organizada, está bem motivada para fazer melhorias no processo e está se doando, né? E ela é uma empresa do futuro, é que nem o Brasil, né? Tem muita coisa para fazer e, graças a Deus, tem que trabalhar muito ainda. Ainda bem, né? Novamente, agradecer a senhora Laidete Miguel, o grupo Bremio, e desejar a todos saúde e sucesso sempre. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri